E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Bomber aqui no canal 3UZ hoje pra mais um vídeo. Se tá chegando agora no canal, muito bem-vindo, não deixe de se inscrever. E tu que já nos acompanha, muito obrigado, deixem o like aí que é bem importante pra nós. Galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, ó, Mide Fiore, lançado pela Devira aqui no Brasil. Um jogo de 2 a 4 jogadores, em torno de 1 hora, entre 2 vai muito mais rápido que isso. Um jogo de regras simples, muito gostoso, bem estratégico. No jogo nós somos o quê? Comerciantes de vidro e produtores de vidro. Então nós vamos tentar o quê? Maximizar a nossa pontuação. No jogo ele tem uma produção muito legal, os componentes são translúcidos, pra tu poder enxergar através deles, que dá a ideia do vidro, né? E poder ver os símbolos que estão neles, que contam ali nas pontuações. No jogo nós recebemos cartas, aí tu escolhe uma dessas cartas pra usar, e as outras tu passa pro adversário. Aí antes de passar, cada um vai revelando a carta e vai realizando a ação dela. As cartas estão relacionadas com regiões do tabuleiro. A oficina, os comerciantes, as moradias, os habitantes do local, o porto. E aí cada local pontua de maneira diferente. Tem a pontuação imediata, tem uma pontuação bônus, e ainda pode a gente liberar cartas essas que estão abertas do lado do tabuleiro. E aí tu pode criar aquele combo. Tu, ah, baixei aqui, ganhei uma carta essa, de repente tu ganha mais uma carta essa e faz um belo combo de muitos pontos. Nesse vídeo eu vou fazer o quê? Reviewzão, vou mostrar, dar uma ideia geral sem entrar no detalhe da regra. Eu já gravei as regras, então em breve vai ter regras aqui no canal. E hoje assim, ah, eu quero conhecer, quero ter uma ideia do jogo. Esse é o vídeo, vamos lá conhecer, vamos ver como é que funciona o Mili Fiore. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, vamos para aquele review do Mili Fiore, né? Sem entrar no detalhe da regra, para vocês entenderem como é que o jogo funciona. Vou adiantar aqui, eu gostei demais, joguei ele em dois com a Ana, aqui algumas partidas no final de semana e agradou bastante. Bem, me diverti muito jogando ele. Eu vou explicar então, né, como é que funciona a visão geral e algumas pontuações aqui. Não vou entrar, só para você entender que cada local vai ter uma bonificação diferente. Muito bem. Pessoal, ideia do jogo. Primeiro setup. Setup é super simples, tal. O que tu vai fazer? Tu vai pegar, vai entregar para cada jogador 20... Obviamente aqui já tem peça e tabuleira que eu estava simulando aqui, né? 27 cristais. Três deles tu deixa reservado, né? Então, na verdade, são 30, 27 no início e os outros três servem para o final do jogo. Se tu precisar ganhar umas ações essas no final, tu vai usar esses aqui. Vai marcar lá o primeiro jogador. Vai pegar, botar marcador de pontuação aqui no início. Vai botar os barquinhos na saída do porto aqui. Vai embaralhar as cartas e vai abrir uma quantidade de cartas de acordo com a quantidade de jogadores. Em dois jogadores e quatro são nove cartas. E em três jogadores são quatro cartas que começam abertas. Que são as cartas essas que tu pode ganhar na rodada. E aí o setup está pronto. É muito simples mesmo, né? Obviamente o tabuleiro vai estar vazio aqui, né? Não vai ter esses cristais. Como é que funciona a rodada do jogo? Cada jogador começa com cinco cartas. Então tu distribui cinco cartas para cada um dos jogadores. Cada jogador ao mesmo tempo vai pegar, vai olhar as suas cartas. Carta a carta corresponde a um local do tabuleiro aqui. Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis cores diferentes. Vai escolher uma para jogar, vai deixar na sua frente e vai passar a carta para o jogador do lado. Ou seja, rola um draft aí no jogo. E vai receber, obviamente, do outro. Depois que o Torbano fez isso, começando pelo primeiro jogador, ele revela a carta, executa, o outro faz isso e assim por diante. A carta revelada é descartada. Feito isso, os jogadores vão repetindo isso. Se tu estiver jogando com três ou quatro jogadores, teve um momento que tu vai receber duas cartas. Tu vai escolher uma para jogar e a outra tu vai deixar na tua frente e tu não vai passar para o outro jogador. Depois que todo mundo resolveu as cartas e descartou, essa carta que sobrou vem aqui para a reserva, né? Então aqui a gente vai ter essa reserva de cartas aumentando durante o jogo. A diferença para dois jogadores é que tu vai ter três cartas na mão, tu vai escolher uma para jogar e aí as outras duas, depois que resolveu, vão para a reserva, né? Então tu vai ter cartas lá na reserva sendo colocadas. E aí sempre que tu baixa a carta, tu resolve ela de acordo com o local que tu baixou, né? E aí cada local o pessoal vai ter uma pontuação, uma bonificação e a chance de ganhar carta essa de acordo com regras diferentes. E agora eu vou dar a mostrar mais ou menos para vocês como é que são as regras de cada um dos locais. Muito bem, vamos começar aqui com as oficinas, né? Para eu explicar a vocês, a ideia vai ser mais ou menos... Aqui eu vou explicar um pouquinho mais de detalhe para vocês entenderem e aí os outros eu faço mais por cima. Então, como é que é a oficina? A oficina tem que bater o símbolo que tu coloca com a fichinha que tu está colocando no local. Então, por exemplo, esse símbolo aqui eu poderia botar em qualquer local, não precisa estar perto das minhas, mas o quê? Se eu colocar perto, eu vou contar quantas fichas minhas estão conectadas ao espaço que eu coloquei. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então eu faço cinco pontos. A pontuação, pessoal, está sempre nas cartas, tá? Isso foi uma coisa que no início do jogo eu ficava perdido. Cadê a pontuação? Óbvio, não está no tabuleiro, não tem uma iconografia de pontuação no tabuleiro. A iconografia está sempre nas cartas, tá? E aqui, por exemplo, nas oficinas tem a carta do pigmento. Deixa eu achar uma aqui, se eu tenho aqui. Não tem carta de pigmento aqui. Vou ter que pegar uma no baralho. Essa aqui é a carta de pigmento. Qual é a diferença dela? Quando tu colocar um pigmento, opa, vamos dizer que eu coloquei um pigmento aqui, né? Isso é muito legal, né? Tem que falar da produção. Eu não sou muito do plástico no jogo, mas esse translúcido ficou muito temático e muito bom para a mecânica. Mesma coisa o barquinho, né? Então aqui, ó, botei, tapei o pigmento. Mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seria uma bela jogada. Vezes dois. O pigmento multiplica por dois. Está aqui, ó. Dez pontos, tá? Então tu vai ganhando essas pontuações. Diz assim, ó, toda a pontuação no pessoal é imediatamente. Fez a pontuação, pá, anda, né? E aí tem as pontuações bônus. Por exemplo, aqui, quando tu conseguir tapar um de cada um dos símbolos, por isso tu tem que estar sempre enxergando pelo translúcido, o primeiro jogador que fizer isso vem aqui e bota 20. Tu pode fazer uma vez para o jogo. Obviamente, se o próximo jogador fizer, um outro jogador fizer isso, né? Se o verde tapar aqui, né? Um de cada símbolo, né? Aqui e aqui. Ele pode vir aqui e ganhar 15 pontos e anda imediatamente também, tá? Então tu tem sempre a pontuação, uma bonificação e tu pode ganhar uma carta extra. Quando é que tu ganha uma carta extra, pessoal? É quando um jogador vem e fecha os três passos em volta desse símbolo. Esse aqui é o símbolo de carta extra. Então, por exemplo, se o jogador vem aqui, ó, pá, o roxo, aproveitou da peça verde, ganha a carta extra. Da onde é que vem a carta extra? Da reserva. Então tu sabe qual é a carta que tu vai poder escolher na carta extra. Então isso é planejado. Tu vai planejar, bom, se eu ganhar a carta extra agora, eu vou poder baixar aquela outra carta em outro local, não precisa ser aqui, pra ganhar tantos pontos. Muito bem estratégico, muito bacana, bem divertido isso, tá? Então todo local vai ter isso. A pontuação aqui. Tu vai pegar e vai somar as tuas fichas conectadas. 2, 4, 1, né? Então tu vai ganhar sete pontos. Se fosse só assim, ó, ganhei um ponto. Mas na próxima, se eu conseguir botar aqui, já ganhei cinco. E assim por diante, né? Então aqui, por exemplo, teria ganhado bastante ponto no início. Fez três números diferentes, carta extra. Cinco números diferentes, também carta extra, né? Os números estão ali, que são as pontuações. E quando conseguiu quatro números diferentes, pontuação bônus. Essas aqui são as residências. Aqui nós temos os habitantes, que tu tenta formar essas pirâmides. Aqui a carta que tu baixa não precisa bater com o símbolo, que nem nas oficinas e que nem vai ser no comércio. Tá? Então aqui tu vai fazer o quê? Primeira linha vale um ponto. Mas se o símbolo da carta, por exemplo, eu botei uma lagosta aqui e a lagosta botou, é o mesmo símbolo, multiplica. Então a primeira linha, ó pessoal, cadê? Tá aqui, ó. A primeira linha vale um, a segunda vale três e a terceira vale seis. Então se tem o mesmo símbolo, vai valer dois, seis e doze, né? Se tu consegue combinar. Uma coisa importante é que tu não pode botar as peças em qualquer local, né? Eu não poderia botar uma peça aqui. Eu tenho que botar, ir construindo as pirâmides de baixo pra cima. Sempre que eu fecho um triângulo, vamos deixar esse triângulo aqui, ó. Sempre que tu fecha um triângulo, as peças de baixo pontuam novamente, a mesma pontuação. E pode ser um triângulo de dois níveis ou três níveis. Fechou o terceiro nível aqui, todo mundo embaixo vai pontuar, inclusive o adversário. Então o teu adversário pode pontuar aqui. E quando tu completa aqui, tu ganha a carta extra. E a bonificação é quando tu mata os três símbolos. Mesma coisa nos dois aqui. Aqui também o adversário pode ganhar pontos. E aqui no pôr também, o comércio é o seguinte. De novo, o símbolo tem que bater. Aí vamos dizer que o verde colocou aqui. Tu vai contar quantos daqui ele tem. Então tem três nesse caso. Cada cristal vale três. Ele ganha seis e o roxo ganha três. Bonificação é quando tu consegue ter um de cada um. Não precisa ser na mesma linha. E aí tu vai ganhar essa bonificação aqui, né? Tu vai ter um de cada um. Vai ganhar a pontuação sempre andando. E quando é que tu ganha a carta essa? Quando tu faz um mau negócio. É que se tu botar aqui... O que que acontece? Nesse caso, o verde ganhou seis e o roxo colocou ganhou só três. Ele fez um mau negócio, fez um favor pro adversário. Nesse caso, ele ganha a carta essa pra compensar. Tá aqui esse símbolozinho pra lembrar. E o porto, pessoal. A carta do porto, ela tem um timãozinho no meio. Todas as cartas tem um timão em cima, mas a do porto tem no meio. Então, tu vai botar aqui a tua carta, uma pecinha tua, só que tu só vai pontuar quando completar aqui, ó. Quando fechar a terceira. Tu vai poder pontuar. Mas independente disso, pontuando ou não, tu anda o teu barquinho, um, dois, três, quatro, nesse caso, e ganha a pontuação de onde tu parou. Se tu parar aqui em cima, carta extra. Como é que é a pontuação aqui, ó? Tu vai contar quantas mercadorias tem aqui, ó. Tem três. Três mercadorias, então cada uma vale seis pontos. Nesse caso, o verde faz doze e o roxo vale seis. Então, repara que o adversário também faz ponto, dependendo da jogada que tu faz. Tanto no comércio, como na navegação, como nos habitantes aqui, né? Isso vai acontecer. Ali, nos outros dois, não acontece. Então, pessoal, repara que são pontuações variadas, né? Que vão se modificando ao longo do jogo. E é bem estratégico, porque tu consegue combar, né? Fazer ou baixar uma carta extra pra ganhar a pontuação e assim por diante. Final do jogo se dá de duas maneiras. Quando um jogador colocar o último cristal, termina a rodada. E aí, nesse caso, se tu conseguir cartas extras e precisar de mais cristais, tu vai usar esses da reserva. Ou quando tu distribuir a última carta da pilha, termina aquela rodada. E aí, quem tiver mais ponto é o vencedor e não tem critério de desempate. Pessoal, o jogo é simples. Tu só tem que dominar as pontuações de cada local, que eu acho que é o mais, assim, no início. Eu fiquei um pouco perdido até eu me dar conta que as pontuações estavam na carta, né? Então, tu olha na carta ali, ah, tá, beleza, entendi. E tu vai poder fazer a pontuação, tá sempre lembrando ali, o jogo vai. Primeira partida foi um pouquinho mais lento, na segunda já foi muito mais rápido, assim, que a gente aprendeu. E é um jogo que anda muito rápido. Muito divertido, gostei. Produção muito legal, arte muito bonita. Achei uma baita bola dentro da Devira aí. Um euro leve, médio, pra jogar com a família, com os amigos. Recomendo demais. E bem estratégico, pra fazer uns combos bem legais. Essa história das cartas serem abertas, se tu escolher a carta essa, dá assim, ó, dá uma estratégia muito legal. Ah, outra coisa que eu já ia esquecendo, o jogo tem uma variante que é o seguinte, um pouquinho mais estratégica. Ao invés de todo mundo escolher a carta junto, o primeiro jogador escolhe, revela, mostra, aí tu escolhe a tua carta. Porque às vezes pode dar um bloco. Por exemplo, ah, o roxo quer vir aqui, mas vem um jogador antes, pá, joga. Aí o roxo não vai ganhar tanta pontuação. Então, tem algumas coisas, esses bloquezinhos, que com essa variante estratégica aí pode modificar um pouco. Então, pessoal, tá aí aquele vídeo pra vocês conhecerem de forma mais geral o Mili Fiore. Espero ter gostado. Até um próximo vídeo. Aquele abraço.